Fala pessoal, Carlos Berbert na área, mais uma vez aqui no canal do Pedrosa. Neste vídeo eu vou trazer todas as atualizações do noticiário vascaíno desta terça-feira, dia 30 de julho. Mas antes disso eu vou pedir para a rapaziada que está chegando nesse vídeo e deixando o like para nos ajudar com o YouTube, além de se inscreverem no canal, ativarem o sininho para receberem sempre notificações de vídeo novo postado, live agendada ou até mesmo quando elas começarem. Além de nos ajudar compartilhando os nossos vídeos em seus grupos de Vasco, seja no WhatsApp, no Instagram, no Facebook ou qualquer outra rede social que vocês tenham grupos com seus amigos, que o motivo principal da resenha seja o Gigante da Colina. Após uma primeira tentativa sem sucesso, o Cruz Maltino chegou a um acordo com o Botafogo para a utilização do Newton Santos como local da partida com o Fluminense. Prova disso é que a CBF confirmou há pouco em seu site o estádio como palco do clássico com o Fluminense pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 10 de agosto, um sábado, às 9h30 da noite. Por sinal, o Gigante da Colina selou um acordo com o Casapia de Portugal para antecipar a compra do centroavante Cleiton Silva, que estava emprestado desde março deste ano. Em contrato, a previsão para o Vasco adquiri-lo era janeiro de 2025, ou seja, do próximo ano. A informação inicial é dos canais ESPN e confirmada pelo canal do Pedrosa em apuração. O próprio Cruz Maltino foi quem propôs antecipar a compra do jogador, já que recebeu uma oferta de empréstimo também do futebol português, mas no caso do Rio Ave. E aí, como Cleiton perdeu espaço desde a sua chegada, não era um jogador mais tão útil, e aí o clube também já queria aliviar a sua folha salarial, e identificou como uma boa saída. Mas como ainda não era dono dos seus direitos econômicos, teria que pedir uma liberação ao Casapia, que era o até então proprietário. E o Casapia aceitou vendê-lo antecipadamente, até pela situação financeira instável do Vasco. Mas aí uma apuração aqui do canal do Pedrosa é que, já pensando em uma futura venda, o Casapia vai manter 30% dos direitos econômicos do jogador. A propósito, segundo a apuração dos colegas do Globo Esporte, apesar da antecipação da compra do Cleiton Silva, o calendário de pagamento de parcelas não vai ser alterado, nenhuma delas vai ser antecipada. Pelo contrário, o Cruz Maltino se livrou de ter que pagar uma que venceria nos próximos meses, no valor de 500 mil euros, um pouco mais de 3 milhões de reais na cotação atual. Em toda a negociação, o Vasco vai desembolsar 19 milhões de reais pelo jogador, que vai estar emprestado, já fez os exames há duas semanas, foi aprovado, já treina com o grupo do Rio Ave e deve ser anunciado nos próximos dias. Novamente, lembrando que o Cleiton chegou ao Vasco em março deste ano, por empréstimo junto ao Casapia, quando o Alexandre Matos ainda era o diretor de futebol, mas chegou com uma certa expectativa, porém, perdeu espaço, fez apenas oito partidas, não marcou gols e aí a última vez que ele entrou em campo foi na derrota por 2x0 para o Juventude no Campeonato Brasileiro, quando foi titular com o técnico Álvaro Pacheco. Em seguida, eu vou deixar um recado do Pedrosa com a Simples Reserva, patrocinadora aqui do canal para vocês. Se liguem aí. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva, deixa o seu like, pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples, é roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples onde quer que você esteja, seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para a SQR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva, seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo. Tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Com o cupom PEDROSA10 vocês têm 10% de desconto em compras na Simples Reserva, patrocinadora aqui do canal. Para aproveitar essa oportunidade, é só procurar o link da Simples Reserva na descrição desse vídeo, aqui embaixo, tá bom? Ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code desse vídeo, que está aqui no canto esquerdo da sua tela. Na sequência eu vou deixar para vocês o trecho do programa SBT Esporte Rio desta terça-feira, em que o PEDROSA comenta a preparação do Vasco para iniciar uma briga pela vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, já que enfrenta o Atlético Goianiense nesta quarta-feira, dia 31 de julho, no jogo de ida das oitavas de final da competição, no Antônio Ascioli, Casa do Dragão, em Goiânia. Pedrosa, acho que isso aí é uma opinião total, né? O vascaíno tem que pensar na Copa do Brasil, né? Não, você tá... Opinião não, é um fato. É um fato. A prioridade do Vasco da Gama hoje nesse brasileirão, se pensa nesse futebol brasileiro, se pensa em título, é a Copa do Brasil. Eu acho que a Copa do Brasil é um campeonato acessível para times, principalmente como é o Vasco, que conseguem ter uma força muito grande dentro de casa. O Vasco, além de enfrentar o pior time do futebol brasileiro na Série A no ano, eu acho que o Vasco decide essa partida em São Januário e a chance aumenta muito mais. Tanto é que, por exemplo, o Watson. O Watson vem jogando no sacrifício em alguns jogos. Nesse último jogo, se o Vasco estivesse numa situação mais complicada no Brasileirão, o Watson teria jogado. Mas não, o que o Vasco fez? Vamos descansar o Watson, já tinha descansado a semana inteira, para ele poder voltar contra o Atlético Goianiense. Então, eu acho que não tem como pensar em outra coisa a não ser passar. Eu acho que a obrigação do Vasco é passar o Atlético Goianiense, chegar nas quartas, vai pegar, obviamente, um time mais forte. Aí, meu amigo, é loteria, faz parte, vamos para dentro. Mas nessas oitavas de final, o Vasco ainda não pensa em outra coisa a não ser passar e continuar sonhando. Oito jogos separam de uma taça e quatro em São Januário. Exato. Gente, eu... E a Copa do Brasil paga bem. Paga muito bem. Ainda é a que mais paga no Brasil. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo no canal do Pedrosa. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do Newton Santos como palco para o clássico entre Vasco e Fluminense pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Compromisso seguinte já ao duelo com o Bragantino, que será em São Januário, no próximo sábado. Além disso, dessa saída por empréstimo do Cleiton Silva, retornando ao futebol português. Dessa vez, ao Rio Ave, o futebol português onde ele se destacou e acabou chegando ao Vasco com uma certa expectativa para ser o reserva do Verrete. E muitos acreditavam que ele até poderia brigar por posição, mas acabou não dando certo. Além, é claro, quero saber se, na opinião de vocês, o Vasco tem que priorizar realmente a Copa do Brasil ou deve ser o Campeonato Brasileiro. Novamente, não esqueçam de deixar o like para nos ajudar com o YouTube, se inscrever no canal, ativar o sininho para receberem sempre notificações de vídeo novo postado, live agendada ou até mesmo quando elas começarem. Além de compartilhar os nossos vídeos em seus grupos de Vasco, seja no WhatsApp, no Instagram, no Facebook ou qualquer outra rede social que vocês tenham grupos com seus amigos que o motivo principal da resenha seja o Gigante da Colina. Então é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Até a próxima e tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho